É o GM no beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma Desacreditado, eu já me vi, me insegurança me perdi a sonhar A tia da igreja um dia chegou em mim, disse que tinha algo que Deus mandou falar Ela falou descansa que ele ouviu meu choro, e a recompensa vem pela manhã Tive fé na promessa, foi pra couto estouro, lancei uma guama lá no aroar Sentei assim, chupa, velado vencer, dá um passo pra trás que já tá chegando Achou que só vocês podem obter, Deus é perfeito no que faz E na quebrada de foguete é lazer, desmerecer jamais Só seleciona quem tava com você, que eu fui, lá do ciclo pra trás Prioridade é deixar a geladeira cheia, mas não deixo de sonhar com a meia Acelera e não breca, fé e foco na meia, a gente planta pra depois vir a colheita Enquanto vários plantam ódio, eu plantei amor, eu vi vários chegar no pódio e depois ficou Tem dois lados da moeda, dê a César que é de César Tacando fogo na inveja, eu tô mandando marcha na boné Que eu vou, passei pra dar um raspão na quebra, trompei uns truta na viena Antes só era cross, hoje é motor veloz, na minha garupa um parceiro que herói Vê se não chora boy, os menor tá boy, filho herdeiro não vai colar com nós E lembro bem, quando eu precisei, só Deus me ajudou, eles viraram as costas Quando eu contei, dos sonhos que sonhei, eles rirão de mim, fique até sem resposta Quantos quer ver você no vale, sua fé é morta, hoje o homem de branco bateu na minha porta Esse homem era Jesus, ele me trouxe luz, e disse filho vai ter uma reviravolta Lancei uma nave que abre até a capota, joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz, fiz o sinal da cruz, na minha vida é só ele que pilota Lancei uma nave que abre até a capota, joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz, fiz o sinal da cruz, na minha vida é só ele que pilota Eu tive fé, acreditei, busquei pra Deus, orei pedindo proteção Fases e fases não desanimei, hoje eu passei num lindo torpedão Na caminhada nós buscou, em meia luta, ao contrário de quem falou Lá na labuta, nós tá firmão como é que pode, coração forte de primordial pro corre Me fez ir buscar correr atrás, mostrar que também sou capaz De alcançar a nave do momento, passar de a milhão cortando o vento Me fez ir buscar correr atrás, mostrar que também sou capaz De alcançar a nave do momento, passar de a milhão cortando o vento É o GM, no beat, emplacando mais um Diretamente, restante Love Fuck